Desenvolvido e publicado pela Squaresoft no ano de 1999, Final Fantasy VIII conta a história de Squall e seus aliados. Na isolada ilha de Balambi, existe uma renomada instituição educacional focada em treinar jovens nas técnicas militares, denominada Garden, a qual possui a função de graduar seus alunos e os transformar na temida força mercenária conhecida como Cid. Nessa Garden, vive o jovem estudante Squall, que após um forte treino contra seu rival Cypher, acaba indo parar na enfermaria com uma grande cicatriz em seu rosto. Após recobrar a consciência, Squall se prepara para o exame de graduação e, para isso, precisará formar um grupo, juntamente com Zell e Cypher, além da estrutura Quistis. Durante o exame, Cypher, devido a sua arrogância, se nega a seguir as ordens, o que acaba causando uma grande confusão, e, com isso, ele falha no teste da Cid, sendo somente aprovados pelo reitor Cid, os estudantes Squall e Zell, além de outros dois, chamados Selfie e Nida. Em sua formatura, Squall acaba por conhecer a jovem Rinoa, a qual o tira da sua zona de conforto e o chama para dançar. Nesse evento, Squall também é chamado por Quistis para conversar, onde ela o revela que foi dispensada de sua função destrutora, e eles acabam salvando uma misteriosa garota, sendo atacado por monstros no centro de treinamento. No dia seguinte, os novos Cidis recebem o seu primeiro trabalho oficial, um pedido de um grupo de resistência da nação de Timber, com o intuito de conseguir a sua independência, pois, há muito tempo, se encontra sitiada por Galbadia, e Squall, Zell e Selfie são mandados até lá. Durante seu trajeto de trem até Timber, os três subitamente caem no sono, e têm o mesmo estranho sonho sobre alguns soldados de Galbadia, chamados Laguna, Kiros e Ward, e sobre como Laguna estava apaixonado pela pianista Julia, que, apesar de retribuir os seus sentimentos, ambos não conseguem ficar juntos, pois Laguna segue para sua próxima missão. Apesar dos membros da Cidis estranharem o fato de terem o mesmo sonho, decidem não pensar muito sobre isso no momento, e após chegarem na região e se encontrarem com as forças da resistência, Squall descobre que Rinoa era líder, e que somente estava na Garden aquele dia, para conversar diretamente com Cid e pedir a sua ajuda. Rinoa revela que o plano da resistência seria sequestrar o presidente de Galbadia, chamado Vinzer Deling, com o intuito de forçá-lo a retirar seus soldados de Timber. No entanto, uma vez que o grupo aborda o trem do presidente, eles descobrem que, na verdade, era somente um sósia. Após isso, eles descobrem que o verdadeiro presidente estava se direcionando para Timber, para realizar uma transmissão de TV, e eles partem até lá. Uma vez no local, eles veem o presidente anunciar, que a poderosa feiticeira Edea seria a nova embaixadora da nação. No entanto, quem surge por lá é Cypher, o qual leva o presidente como refém, mas Edea aparece e convence Cypher a se aliar a ela. O grupo, então, se reúne com Quistis, que havia sido enviada para deter Cypher, e decide partir em busca de instruções até uma filial de sua garden, que fica em Galbadia. Durante o seu trajeto, o grupo sonha novamente com Laguna e os seus amigos, onde os mesmos se encontram em uma missão contra o exército de Star, mas acabaram sendo emboscados e forçados a pular de um penhasco, fato esse que acabou com Laguna se ferindo gravemente. Após Squall e os demais chegarem até a garden de Galbadia, eles recebem do reitor uma nova missão de finalizar com Edea, e o mesmo lhes apresenta o atirador Irvine, pedindo que eles busquem novas ordens com seu aliado, o general Carey de Galbadia. Chegado até a mansão do general, que se revela ser, na verdade, o pai de Hinoa, o grupo fica por dentro do plano de ataque contra Edea, o qual aconteceria durante o festival em homenagem a ela, na cidade de Delhi. Durante os preparativos, Rinoa surge com uma ideia de diminuir o poder da feiticeira com um poderoso item, mas é logo dispensada pelos demais, e decide pôr o seu plano em prática sozinha. No entanto, é facilmente derrotada pela feiticeira. Finalmente é chegada a hora do ataque, mas, para surpresa de todos, Edea se volta contra o presidente e o finaliza, oferecendo também Rinoa como um sacrifício, o que leva ao resto do grupo correr contra o tempo para conseguir resgatá-la. O plano de ataque surpresa feiticeira vai então por água abaixo, e eles são obrigados a enfrentar Edea e seu novo guarda-costas, Cypher, cara a cara, e apesar de, em um primeiro momento, eles estarem levando a melhor, acabam sendo derrotados quando Edea acerta o ombro de Squall e prende os demais. Squall, novamente, tem um sonho com Laguna, tendo-se passado cerca de um ano desde o incidente no Penhasco, onde ele fora resgatado pelos habitantes da pequena vila de Wynhill, e agora vive pacificamente junto com uma mulher chamada Raine, e a filha adotiva dela, Elone. Laguna é finalmente encontrado nesse local por Kiros, o qual o informa sobre Ward, que acabou ficando mudo após os ferimentos no Penhasco, e agora trabalha como um guarda de prisão. E o informa também sobre como Julia havia esperado por Laguna após o fim da guerra, mas como ele não havia retornado, ela havia se casado recentemente. Após isso, Squall acorda na prisão de Galbadia, tendo Ciro separado de seus amigos, e é interrogado por Cypher a mando de Edea, a qual pretende saber mais sobre os Cids, e o motivo deles perseguirem as feiticeiras, fato esse que confunde Squall, que somente conhecia a Cid como uma força mercenária. Posteriormente, Squall e seus amigos conseguem se soltar, e todos juntos tentam sair o mais rápido possível desse local, e descobrem que Edea pretende retaliar o ataque contra ela, mandando que mísseis destruam as gardens de Balambi e Trábia. O grupo se separa então em duas vertentes, e enquanto Selfie lidera um grupo para tentar impedir os mísseis, o grupo de Squall decide voltar para Balambi e avisar sobre o ataque iminente. No entanto, o grupo de Selfie não consegue impedir o lançamento, e mal sobrevivem à destruição da base, somente se protegendo ao se esconder em um tanque inimigo. Enquanto isso, Squall e os demais chegam até a Garden de Balambi, e encontram uma verdadeira guerra civil entre os apoiadores do diretor Cid, e os outros que estão do lado do grande mestre Norg, o qual havia financiado a construção da Garden. Em meio a essa confusão toda, eles descobrem que a Garden possuía um antigo dispositivo, que a permite se locomover pelo ar, e com isso, eles conseguem tirar a Garden de lá bem a tempo, antes de serem atingidos pelos mísseis. Porém, como a direção estava quebrada devido a falta de manutenção, a Garden fica à deriva no oceano. Squall é convocado então por Norg para conversar, e fica sabendo que Cid e Edea são casados, e criaram a Garden e a Cid para combater as feiticeiras, mas ela havia perdido o controle, e, portanto, Norg revela que seu plano é destruir todos os Cid para apaziguar a ira da feiticeira, mas Squall o derrota. Pouco tempo depois, a Garden é abordada pelo navio da organização White Cid e sua tripulação, os quais pedem para levar Elone em segurança, nome esse que Squall reconhece de seus sonhos como Laguna, e descobre que ela é aquela mesma garota que ele havia salvado há algum tempo atrás. Elone então revela que é ela que envia Squall e seus amigos para reviver as memórias de Laguna, que aconteceram em um distante passado, tudo com a esperança de tentar mudar o que havia ocorrido, mas antes que ela possa explicar melhor, ela é escoltada e levada pelos White Cid. Após isso, a Garden continua sem rumo, e colide contra a pequena cidade portuária de Fishman Horizon, onde Squall se reúne com seus amigos do grupo de Self, e os técnicos locais restauram a direção da Garden. Cid coloca agora a Garden sob o comando de Squall, o qual aceita com relutância, apesar de Cid afirmar que esse é o seu destino. De volta à cidade de Balambi, o grupo a encontra seteada sob o comando de dois aliados de Cypher, chamados Fujim e Raijin, em busca de Elone, sob ordens de ideia. Após libertar a cidade, eles seguem até a Garden de Trábia, o antigo lar de Self, que fora destruído pelos mísseis de Galbadia. Uma vez lá, o grupo se unem para discutirem os seus próximos passos, Irvine revela a todos que ele, Squall, Zell, Self, Quistis, Cypher e Elone, quando ainda eram muito pequenos, moravam juntos em um orfanato administrado por Edea. No entanto, somente ele se lembra disso, muito provavelmente, devido ao fato de ele não usar as místicas Forças Guardiões, responsáveis por dar aos candidatos a Cid, a habilidade de usar magias. Conforme todos eles vão aos poucos recordando suas antigas memórias, eles decidem investigar o velho orfanato, com o intuito de descobrir o motivo de Edea ter se tornado do mal. Porém, ao chegarem lá, eles somente descobrem que Edea havia tomado conta da Garden de Galbadia, e estava os aguardando. Um grande confronto entre as Gardens é então iniciado, e Squall e seus amigos conseguem se filtrar em Galbadia e enfrentar tanto Cypher quanto Edea, e após derrotá-los, Rinoa começa a agir estranhamente e cura os ferimentos de Cypher, e posteriormente, ela entra em coma. Após Cypher ir embora, Edea chama Squall e seus amigos, finalmente se lembrando deles, e com isso, ela explica que somente pode haver uma feiticeira por vez, com a antecessora passando os poderes para a próxima, porém, no seu caso, era diferente, pois havia sido possuída por uma feiticeira do futuro, chamada Ultimécia, a qual planeja com o primeiro tempo, para ganhar o poder de todas as feiticeiras que já viveram. Enquanto isso, Rinoa permanece em coma, e Squall finalmente se dá conta, de que está apaixonado por ela, e decide procurar por Elone, com o intuito de que ela o faça voltar no tempo, para ele poder evitar o coma de Rinoa. No entanto, enquanto ele estava na enfermaria, ele acaba sendo enviado novamente para a história de Laguna, o qual estava em busca de salvar Elone, que havia sido capturada pela feiticeira do passado, chamada Adele. Antes de Squall acordar, ele tenta falar com Elone, dentro de seu sonho, porém, a conexão entre ambos é perdida, e Squall fica sabendo que Elone, havia partido rumo a cidade de Star, por vontade própria, e decide levar Rinoa até lá, sendo seguido por seus amigos, e por ideia, a qual pretende conversar com o famoso, Doutor Odine, um especialista no estudo de feiticeiras, com o intuito de impedir, que ela seja novamente possuída por Ultimécia. Chegando até a entrada de Star, eles descobrem que a cidade esteve camuflada para o mundo, durante todos esses anos, mas antes de conseguirem entrar, Squall começa novamente a ser enviado para o mundo dos sonhos. Por lá, ele descobre que Laguna, havia chegado até Star, e se unido com Kyrus e Ward, a uma força de resistência, para salvar Elone, das mãos do Doutor Odine, o qual estava pesquisando sobre seus poderes, de viagem mental, através do tempo. Ao acordar, eles são direcionados, para conhecer o Doutor Odine, e o mesmo informa que ideia, não era mais uma feiticeira, e que, se Squall queria encontrar Elone, deveria partir para a base lunar de Star, local esse, usado para o estudo da lua, mas que, secretamente, serve como uma tumba, para selar a antiga feiticeira Adel. Squall parte até lá, com alguns de seus amigos, enquanto o restante, permanece na terra, onde Zell é capaz de ver um enorme pilar, se erguer do oceano, e avançar, sobre a cidade de Star. Acontece que esse pilar, é conhecido como Lunatic Pandora, o qual foi criado, sob a supervisão de Adel, para replicar, artificialmente, o Lunar Cry, que é uma espécie de portal, que atrairia, os monstros da lua, para a terra. Após Adel, ter sido selada, a Lunatic Pandora, foi considerada, muito perigosa, e escondida, no fundo do oceano, no entanto, seguindo, as ordens de Ultimécia, Cypher, havia recuperado, Zell e seu grupo, tentam se infiltrar, na Lunatic Pandora, para detê-los, mas são facilmente, lançados para fora. Enquanto isso, Squall, chega até a base no Lunar, e deixa Rinoa, na enfermaria, enquanto se direciona, para se encontrar com Elone, a quem ele finalmente, explica, que recuperou, suas memórias de infância, e se lembra dela, a pedindo assim, ajuda, para salvar a sua amada, porém, Elone afirma, que havia descoberto, ser impossível, mudar o passado. No entanto, nessa hora, Ultimécia, toma o corpo de Rinoa, pois a mesma, havia adquirido, os poderes de ideia, após a batalha, e com isso, ela abre seu caminho, e libera os selos, da tumba de Adele. Posteriormente, Ultimécia, abandona o corpo de Rinoa, a deriva no espaço, e dá a ordem, para que o Lunar Cry, seja ativado, o que começa a direcionar, diversos monstros, e a tumba, de volta para a terra. A base lunar, começa a ser evacuada, mas Skull, não poderia deixar Rinoa, para trás, e escapa da cápsula, de fuga, em direção, a localização dela, onde ele consegue resgatá-la, mas seu traje espacial, começa a perder o oxigênio, e ele se vê obrigado, a escapar, em uma antiga nave abandonada, denominada, Ragnarok. De volta para a terra, as forças de Star, os abordam, e revelam que, uma vez que Rinoa, agora, era uma feiticeira, ela deveria ser selada, igualmente, havia sido feito com Adel, o que Rinoa concorda, pois não quer se tornar uma ameaça, deixando Skull, sem saber o que fazer. Porém, após se reencontrar com seus amigos, Skull percebe, o quanto ele ama Rinoa, e que se arrependeria, caso não fizesse algo, sendo assim, ele a salva, e o grupo retorna, para um antigo orfanato. Uma vez lá, Rinoa conversa com Skull, sem esperanças, quanto ao seu futuro, e afirma, que se ela perdesse o controle, seria o dever dele, como um Cid, dar um fim nela, porém, ele a tranquiliza, afirmando, que não é o seu inimigo, e os dois prometem, se encontrar novamente ali, naquele campo de flores, ao lado do orfanato, caso por algum motivo, eles se separem. Após isso, Star, entra em contato com o grupo, e pede, que eles vão até a cidade, se encontrar com o presidente, o qual se revela, ser ninguém menos, do que o próprio Laguna. Ele então, conta para o grupo, o restante de sua história, sobre como ele, havia enganado Adel, e a selado, se tornando assim, o novo governante, por parte da população. Laguna também afirma, que pediu, que Elone, retornasse sozinha, para o Win Hill, onde, posteriormente, descobriu, que Rainy, havia falecido, e com isso, Elone acabou sendo criada, no orfanato, junto com os demais. Laguna explica então, que Elone, havia sobrevivido, a destruição, da base lunar, mas sido capturada, pelas forças de Galbadia, e levada, para Lunatic Pandora. O grupo, começa a discutir, o plano de compressão temporal, de Ultimécia, e ficam sabendo, através do Torodini, que o mesmo, havia estudado, os poderes de Elone, no passado, e criado, um protótipo de máquina, que replicava, os seus poderes. Máquina essa, que no futuro, já estava desenvolvida, e fora usada, por Ultimécia, para enviar a sua consciência, no tempo, e assumir, o controle das feiticeiras. No entanto, tal máquina, possuía, uma certa limitação, que somente, a levava, até um ponto no tempo, motivo esse, pelo qual, ela começou a procurar, pela verdadeira Elone, para ser enviada, ainda mais longe, no passado, e existir, simultaneamente, em todas as eras, podendo assim, lançar o seu feitiço, de compressão, e se tornar, uma divindade, onipotente. Sendo assim, eles armam, um plano, para detê-la, o qual, consiste, nos Cids, resgatarem Elone, e derrotarem Adel, para que ela, passasse, os seus poderes, para Rinoa, a tornando assim, a única feiticeira, da atualidade, obrigando Ultimécia, a possuí-la. Após isso, Elone, deveria, enviar, ambas as mentes, para o passado, permitindo que Ultimécia, completasse, seu plano de compressão, e nessa hora, Elone, cortaria a conexão, e enviaria todos, de volta, a suas respectivas eras, interrompendo, temporariamente, o seu feitiço. Laguna, então, explica, que a única maneira, de eles sobreviverem, nesse universo, de tempo comprimido, seria, se eles mantivessem, um laço forte, uns com os outros, e pensassem, em um lugar, que os conecte, de alguma forma, o que os permitiria, chegar ao futuro de Ultimécia, e derrotá-la, em seu próprio tempo. O grupo coloca, o plano em prática, e invade, a Lunatic Pandora, onde enfrentam, Cypher, e Ultimécia, no corpo de Adel, seguindo todos, os passos do plano, e chegando assim, até o futuro, onde se deparam, com o castelo de Ultimécia. Após uma árdua, e longa batalha, Squall e seus amigos, finalmente, conseguem derrotar Ultimécia, e com isso, a realidade, começa a voltar, ao seu estado original, enquanto o grupo, se esforça, para encontrar o caminho, de volta, ao seu próprio tempo. Durante, a sua viagem, pelo tempo, Squall e Ultimécia, acabam retornando, muito para o passado, para o orfanato de Edea, quando Squall, era apenas uma criança, e o mesmo, comenta com Edea, sobre a criação, da Garden, e da Cid, e presencia Ultimécia, muito fraca, passar os seus poderes, para a Edea, completando, assim, o ciclo. Squall, então, retoma o seu rumo, para voltar ao seu tempo, no entanto, se vê, cada vez mais perdido, e longe de seus amigos, sendo, posteriormente, localizado por Hinoa, que o leva de volta, para o campo de flores, ao lado do orfanato. Posteriormente, uma vez que a paz, está novamente, instaurada, Cypher agora, passa os seus dias, tranquilamente, ao lado de seus amigos, na cidade de Balambi, enquanto vê a Garden, sobrevoar o local. A Garden também passa, pelos campos de Windhill, onde Laguna, visita o túmulo de Rain, e se lembra da época, em que havia, a proposta em casamento, pouco antes de partir, para Star. E, ao seu lado, estão Elone, Kiros e Ward. Enquanto isso, na Garden, os Cid se reúnem, para uma pequena festa, em comemoração à vitória, na qual, Edea e Cid, também comparecem, e, da sacada, Squall e Rinoa, felizes, se beijam, sob as estrelas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever, para acompanhar os próximos vídeos, e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e, até mais!